Eu quero me apresentar, meu nome é Neuza Baldini, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos, um bom dia, um boa tarde ou um boa noite. Em todas as gravações agora eu vou deixar esta introdução, porque nós sabemos que nem todos ouvem todas as gravações. Então eu quero em primeiro lugar abençoar você que está reservando um tempinho precioso para ouvir a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Eu não havia pedido isso em nenhuma das gravações minhas, mas agora eu vou passar a pedir a você se este trabalho está sendo útil em sua vida, se está acrescentando os seus conhecimentos, se você está aprovando a leitura da Bíblia, está ouvindo, eu vou pedir a você que você compartilhe com seus amigos e que você dê um like em nosso vídeo e também acesse o sininho para você receber todas as mensagens e gravações que eu tenho aqui no canal do YouTube. Eu tenho um site de estudos bíblicos www.neuzabaldini.com onde você pode acessar e lá no cabeçalho do site tem leitura da Bíblia. Se você clicar ali em leitura da Bíblia, você vai encontrar quatro opções para você ouvir a leitura da Bíblia em ordem sequencial, na ordem cronológica, o plano anual da leitura da Bíblia. Se você clicar em leitura da Bíblia, vai te abrir várias opções. E se você clicar no botãozinho YouTube, em meu site, você tem que entrar primeiro no meu site, você clica no botãozinho YouTube e vai abrir o meu canal com todas as minhas gravações. Então eu deixo aqui este pedido, compartilhe, dê o seu like, acesse o sininho. Financeiramente eu não estou recebendo nada por essas gravações, mas eu recebo muito mais do Senhor. Nós estamos trabalhando para que a palavra de Deus seja divulgada no Brasil e no mundo inteiro. Jesus disse para nós através da sua palavra e nós não queremos acrescentar nenhuma vírgula no que o Senhor Jesus disse. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, aliás, no capítulo 16 do Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus disse, E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, seguindo essa ordem do Senhor Jesus, eu tenho feito isso. Tenho anunciado a palavra de Deus através da internet, do Facebook, do meu canal do YouTube, no meu site e eu vou semeando. Eu tenho certeza que a semente que cair em terra fértil, ela vai dar fruto e no tempo certo nós estaremos colhendo os nossos molhos. Eu digo para você que eu já estou colhendo. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, diz assim, Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, eu vou deixar agora em todas as gravações a introdução desta palavra. Deus te abençoe. Um grande abraço. Tenha um dia de paz abençoado e que você receba do Senhor aquela bênção que você tanto tem pedido a Ele. Segue agora a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Leitura do dia 22 de julho. Provérbios, capítulo 28. Fogem os ímpios sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei louvam o ímpio, mas os que guardam a lei pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos cumilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, onzena quer dizer juros de 11%. O que aumenta a sua fazenda e com usura e onzena a junta para que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para o mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até a cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente, salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que segue a ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Eu sempre digo que eu não tenho tempo de comentar os textos da Bíblia que eu estou lendo, eu estou fazendo a leitura e não pregando, ministrando a palavra. Mas às vezes é difícil eu ler alguns versículos e não comentar nada. O versículo 22 do capítulo 28 de Provérbios diz, aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Então este versículo aqui nós podemos compreender de várias maneiras sobre aquelas pessoas que enriquecem de maneira infiel, de maneira corrupta, aquelas pessoas que correm atrás das riquezas que não lhes pertence. Então essas pessoas, o fim delas é uma pobreza muito grande, é uma pobreza no meio social, uma pobreza na família e esta pobreza mesmo, estes bens podem ser tirados. Eu estou sempre lembrando que eu estou fazendo esta leitura no período, hoje são 12 de outubro de 2020. Se você está observando e atento ou atenta às notícias, quantas pessoas estão presas atrás das grades que poderiam estar hoje em grande posição de honra, mas correram atrás de riquezas ilícitas. Então elas estão pagando por isso, elas estão se tornando pessoas pobres, pobres espiritualmente, pobres socialmente, pobres no caráter, pobres nas finanças, os seus bens estão sendo bloqueados. Então estas são as riquezas ilícitas, mas não que seja pecado ninguém ser rico, desde que seja rico com honestidade e não defraudando ninguém. Comentário meu. Continuando no versículo 23 do capítulo 28 de Provérbios. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz não há transgressão, companheiro é do destruidor. Tem gente que rouba o pai e rouba a mãe? Tem. Tem até pessoas que matam os pais por causa de dinheiro. Infelizmente acontece isso, mas também é cumprimento da palavra de Deus. Comentário meu. Que nós sejamos filhos e pais abençoados, que haja em nós o temor a Deus e que venhamos a exercer, quem é pai e mãe, exercer esta posição, esta responsabilidade de pai e mãe com muito amor. Porque os nossos filhos são herança de Deus para a nossa vida. Está no Salmo 127. E que os filhos honrem a seus pais e suas mães, que é promessa de Deus que terão vida longa sobre a terra. Comentário meu. Continuando. O altivo de ânimo levanta com tendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Misericórdia, Senhor, que não sejamos nunca estas pessoas. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Provérbios capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Vou repetir o versículo primeiro do capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então vamos nos quebrantar hoje. Deus está dando tempo e oportunidade, mas haverá um momento que não terá mais condições, não haverá mais tempo para o quebrantamento, não haverá mais cura, diz aqui a palavra do Senhor. Comentário meu. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próprio, o homem que lisonjeia a seu próximo, arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem, mal há laço. Mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abraçam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas, achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usuário se encontram, e o senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres, conforme a verdade, firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga o teu filho e te fará descansar, e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que se entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo desde a mocidade, por derradeiro, ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso multiplica as transgressões. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. O que tem parte com o ladrão, aborrece a sua própria alma, ouve maldições, e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. A abominação é para os justos, o homem iníquo. A abominação é para os justos, o homem iníquo. E a abominação é para o ímpio, o de retos caminhos. Provérbios capítulo 30 As palavras de Agor Palavras de Agor Filho de Jaque, o oráculo Disse este varão a Itiel A Itiel e a Ucal Na verdade que eu sou bruto Na verdade que eu sou mais bruto que ninguém Não tem o entendimento do homem Nem aprendi a sabedoria Nem tenho conhecimento do santo Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho se é que sabes? Toda palavra de Deus é pura Escudo é para os que confiam nele Nada acrescentes as suas palavras Para que não te repreenda e sejas achado mentiroso Duas coisas te pedi Não mais negues antes que morra Afasta da minha vaidade Afasta da minha vaidade e a palavra mentirosa Não me dês nem a pobreza nem a riqueza Mantenha-me do pão da minha porção acostumada Que versículo lindo esse Vou até repetir Vou repetir os 7 e o 8 Provérbios 30 Duas coisas te pedi Não mais negues antes que morra Dois pontos Afasta da minha vaidade e a palavra mentirosa Não me dês nem a pobreza nem a riqueza Mantenha-me do pão da minha porção acostumada Aleluia Glória a Jesus Que tenhamos todos os dias o nosso alimento Que todos os dias o Senhor nos dê uma mesa farta e abundante Amém Palavras minhas Para que porventura De farto te não negue e diga Quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar E lance mão do nome de Deus Não calunies o servo diante de seu Senhor Para que te não amaldiçoe e fiques culpado Há uma geração que amaldiçoa seu pai E que não bendiz a sua mãe Misericórdia Senhor Há uma geração que é pura aos seus olhos E que nunca foi lavada da sua imundícia Há uma geração cujos olhos são altivos E cujas pálpebras são levantadas para cima Há uma geração cujos dentes são espadas E cujos queixais são facas Para consumirem na terra Os aflitos e os necessitados entre os homens A sanguessuga tem duas filhas A saber Dá? Dá? Essas três coisas nunca se fartam E quatro nunca dizem Basta A sepultura A madre estéreo A terra Que se não farta de água E o fogo que nunca diz Basta Os olhos que zombam do pai Ou desprezam a obediência da mãe Corvos do ribeiro os arrancarão E os pintãos da águia os comerão Há três coisas que me maravilham E a quarta Não a conheço O caminho da águia no céu O caminho da águia no céu O caminho da cobra na penha O caminho do navio no meio do mar E o caminho do homem com uma virgem Tal é o caminho da mulher adulta Ela come e limpa sua boca e diz Não cometi maldade Você que está ouvindo A leitura da bíblia por Neuza Baldini Na ordem sequencial Você observa Que este livro de provérbios Fala muito sobre a mulher prostituta Que o homem tem que tomar muito cuidado Com a mulher adulta Com a mulher prostituta Várias vezes foi falado Durante esta leitura Continuando Por três coisas se alvoroça a terra E a quarta não a pode suportar Dois pontos Pelo servo quando reina E pelo tolo quando anda farto de pão Pela mulher aborrecida quando se casa E pela serva quando fica herdeira Da sua senhora Estas quatro coisas São das mais pequenas da terra Mas sábias bem providas de sabedoria As formigas são um povo impotente Todavia no verão preparam a sua comida Os coelhos são um povo débil E contudo fazem a sua casa Nas rochas Os gafanhotos não tem rei E contudo Todos saem E em bandos se repartem A aranha que se apanha com as mãos Está nos passos do reis Então ele aqui vai descrevendo Ele diz Estas quatro coisas São das mais pequenas da terra Mais sábias Bem providas de sabedoria Dois pontos Ele fala sobre a formiga Sobre os coelhos Sobre os gafanhotos E sobre a aranha Há três que tem um bom andar O quarto passeia muito bem Dois pontos O leão O mais forte entre os animais Que por ninguém torna atrás O cavalo de guerra Bem singido pelos lombos O bode também E o rei a quem Se não pode resistir Se procedeste Loucamente Elevando-te E se imaginaste o mal Põe a mão na boca Porque o espremer do leite Produz manteiga E o espremer do nariz Produz sangue E o espremer da ira Produz contenda Os conselhos que a mãe do rei Lemuel Deu a seu filho Provérbios capítulo 31 E o último capítulo Do livro de Provérbios Palavra do rei Lemuel A profecia que lhe ensinou Sua mãe Como filho meu E como Ó filho do meu ventre E como Ó filho das minhas promessas Não dês As mulheres A tua força Nem os teus caminhos Ao que destrói os reis Não é próprio Dos reis Ó Lemuel Não é próprio Dos reis Beber vinho Nem dos príncipes Desejar bebida forte Para que não bebam E se esqueçam Do estatuto E pervertam O juízo De todos os aflitos Dai bebida forte Aos que perecem E o vinho Aos amargosos De espírito Para que bebam E se esqueçam Da sua pobreza E do seu trabalho Não se lembrem mais Abre a tua boca A favor do mudo Pelo direito De todos Que se acham Em desolação Abre a tua boca Julga retamente E faz justiça Aos pobres E aos necessitados A partir do versículo 10 Você mulher Observe bem Esta leitura Provérbios 31 A partir do versículo 10 Versículo por versículo São mensagens maravilhosas Para nós mulheres Comentário meu Então vamos Versículo 10 Mulher virtuosa Quem a achará? O seu valor Muito excede O de Rubens O coração Do seu marido Está nela confiado E a ela Nenhuma fazenda Faltará Ela lhe faz bem E não mal Todos os dias Da sua vida Busca lã E linho E trabalho De boa vontade Com as suas mãos É como o navio Mercante De longe Traz o seu pão Ainda de noite Se levanta E dá mantimento A sua casa E a tarefa As suas servas Examina Uma herdade E adquire-a Planta uma vinha Com fruto De suas mãos Singe os lombos De força E fortalece Os braços Prova E vê Que é boa Sua mercadoria E a sua lâmpada Não se apaga De noite Estende as mãos Ao fuso E as palmas Das suas mãos Pegam Na roca Roca Era um aparelho De um Um objeto Que fazia Tecer As lãs E as linhas Abre a mão Ao aflito E ao necessitado E ao necessitado Estende as mãos Não temerá Não temerá Por causa Da neve Porque toda Sua casa Anda forrada De roupa Dobrada Faz para si Tapeçaria De linho fino E de púrpura É a sua veste Conhece-se Conhece-se O seu marido Nas portas Quando se assenta Com os anciãos Da terra Faz panos De linho fino E vende-os E dá cintas Aos mercadores A força E a glória São as suas vestes E ri-se Do dia futuro Abre a boca Com sabedoria E a lei Da beneficência Está na sua língua Olha pelo governo De sua casa E não come O pão Da preguiça Levantam-se Seus filhos E chamam Na bem-aventurada Como também Seu marido Que a louva Dizendo Olha que lindo Muitas filhas Agiram Virtuosamente Mas tu A todas És superior Que lindo Ouvir isso Do marido Muitas filhas Agiram Virtuosamente Mas tu A todas És superior Enganosa É a graça E vaidade A formuzura Mas a mulher Que teme ao Senhor Essa será Louvada Dá-lhe Do fruto Das suas mãos E louvem-na Nas portas As suas obras Este Capítulo 31 De provérbios É muito Lindo Eu não Vou comentar Porque a leitura Já está Bem Avançada Mas Esse versículo Aqui Muitas filhas Agiram Virtuosamente Mas tu Mas tu A todas Desde que A casa A casa que está Abençoada Pela prudência E testemunho Desta mulher Desta mulher Virtuosa Que você Que está Ouvindo Esta leitura Seja Esta mulher Virtuosa Dê um nome A esta mulher O seu nome Você diga Eu sou Esta mulher Virtuosa Eu Neuza Baldini Eu digo Eu Neuza Baldini Sou Esta mulher Virtuosa Amém Deus te abençoe Obrigada Por me ouvir Terminamos De ler O livro De provérbios 31 capítulos O livro De provérbios Estou sempre Dizendo Os capítulos E os versículos Provérbios Tem 31 capítulos E 915 Versículos Aguardo Você Na próxima Gravação Se assim Você desejar Obrigada Por me ouvir Um grande abraço A próxima Gravação Será O livro De Eclesiastes Amém 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 Amém